Nossa, vamos entrar, Maju? Ah, vamos. Tem coragem? Tenho. Vamos. Ah, tem uma placa ali, ó. Ah, é veículo, veículo. Nós não somos veículo. Caramba, casinha de madeira, né? Como é que esse povo vive numa casinha de madeira? Ah, aqui é quintal. Não me explica, como é que o povo vive numa casinha de madeira, na neve que faz aqui? Que loucura, né? Ah, é legal, né? Legal, né? E a igreja que a gente foi, ó. A torre dela ali. Como é que é o de nada em francês? Merci é obrigado. De nada, como é que é? Eu só sei algumas palavras em francês. Eu só sei merci, comment c'est le vu, merci beaucoup, Mbappé e PSG. Oh, olha a placa. 1776. Muita gente já morreu aqui, Maju. Nossa, olha essa... Nossa, tem uma Desperatus aqui, cerveja mexicana. Eu não vou beber isso. Isso aí é mijo. Nossa, Maju. Tenho certeza. Você tá muito misteriosa. Tudo de pedra, Maju. Caralho, que lugar é esse? Nossa, uma cobra suíça. Tá precisando uma armadilha aí de urso, hein? Cuidado. Eu acho que é melhor que eu vim aqui. É, então... É, mas aqui tá... Alguma coisa... Alguma coisa já rolou aqui. Alguma coisa já rolou. Tem uma porta aberta ali. Aberta? Tá aberta? É, mas tem um sinal de proibido. Ah, é? Ah, tô vendo ali. Não, ali não dá, ali não dá. Você tá misteriosa demais, Maju. Parabéns, estou gostando. Você tá virando... Eu sou o Fred e você é a Daphne. E o chat é o Scooby-Doo. Quem é o salsicha? Quem é o salsicha? Eu não sei. É o CEP. É o CEP, o salsicha. Boa. Ó, tamo indo pro pé da montanha, né? No pé da montanha, mas acho que é mais gelado. Aqui já tá geladinho, hein? Deu uma esfriada aqui. O que é isso? O que é isso? Que chifro é esse? Que negócio chifrudo é esse aqui? Não entendi, não. Ah, isso aqui é cor de salsicha. Tá frio, vocês estão pelados. É, tá frio pra caramba e todo mundo pelado. Pelado e tênis. É o Sonic. É o Sonic humano. Será que é o Sonic humano? Isso aqui é meio macabro, não é não? Mas é interessante isso aqui. Eu não sei o que que é, mas eu adorei. É bem isso. Botarias no seu quintal? Com certeza. Ah, aqui ó, linha de trem aqui, hein? Ligeira. Olha pros três lados. Nada. Nada. Aí pisa. Ah, pô, cheio de gente pelada aqui, hein? Gostou dessa cidade. Vamos lá. Isso aqui que eu queria entender o que que era. Eu vi esse arco aí, esse portão. É alguma coisa esse negócio aí. É alguma coisa, não sacou daqui ainda. Ah, e você já sacou? Já. Nossa, como você é inteligente. É coisa de palácio de governo, de troca de guarda. Ai, tem uma cruz lá. Ai, cemitério. Nossa, é o cemitério da cidade. Pega mal a gente? Tá filmando? Já fiz isso em várias outras cidades, né? Já fiz isso em várias outras cidades. Acho que ninguém vai enculcar. Excuse me. Eu só vou parecer um emo esquisito. Ai, eu achei que ia ter um estômulo, mas diferentão, né? Ai, esse aqui é diferentão. É porque eu acho interessante, cemitério europeu no geral. Eu lembro de ter ido com meu pai na Irlanda. Eu acho interessante porque, às vezes, tem uns túmulos muito, muito, muito antigos. Vou dar um exemplo pra vocês. Esse aqui, ó, primeira data, tem três pessoas aqui, né? A mais antiga, 1847. Ó, esse aqui parece ser bem antigo. Sim. Aqui, ó, 1850, cara. Então, assim, às vezes tem uns que é bem mais, ó, tipo esse aqui, ó. Muito trabalhado, parado de mármore até. 1860. 1860. 1860. Enfim. E aí, imagina, no interior da Suíça, tem essa possibilidade de ter uns bem... Ah, temos um campeão aqui. 1781. Ah, esse aqui com certeza é mais antigo. Esse aqui com certeza é mais antigo. Mal dá pra ler a escrita. Não, não é mais antigo, não. 1814. Aquele lá é mais. É que esse aqui parece mais concreto mesmo, né? Eu acho que desgasta mais. Aquele lá era meio mármore. Família Marice Lavey. Vamos pegar aqui essa curva já, Maju? Vai voltar? E aí, ó, você olha... Ah, olha aquela montanha ali, Maju. A gente tá aqui numa... Num ângulo que eu acho que a gente não tinha visto aquela montanha ainda, não. Lá em cima, vocês conseguem ver branquinho lá em cima? Ó, se mistura com a nuvem o negócio. Cara, já pensou a gente tá olhando aqui os túmulos? Assim, com todo respeito, claro. Mas a gente tá passeando aqui, tá olhando. E aí a gente vê o nome do Levi. Onde a gente tá hospedado. Imagina uma foto dele. De 1800 e pouco. Dele de... De champéu. Bom, já vamos saindo. Acho que já... Já deu de... De curioso aqui. Maju tá parecendo um... Uma gótica. Maju curtiu. Eu tô lá dentro. Ela tinha se perdido de mim. Ela me viu. Tomou um susto. Tava me procurando lá dentro. Miau. Miau. Tava me procurando? 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 Tchau.